E a gente vai falar agora com Paulo Maia. Paulo, como é que você avalia o debate dessa noite? O debate sempre me instiga, o debate sempre me alegra, o debate sempre me encoraja, porque sou democrático e enfrento todas as questões colocadas no debate com coragem, com altivez e com a verdade, com a transparência e com as propostas. Nós precisamos sempre trazer para a advocacia o melhor, trazer para a advocacia vontade de fazer, trazer para a advocacia o amor pela advocacia, a esperança de dias melhores. E foi isso que nós fizemos nas nossas duas gestões e é isso que a advocacia quer agora. E por isso que nós entendemos que o Diário do Sertão sai na frente e o amor pela advocacia é mostrado porque nós viemos aqui no Sertão, no Diário do Sertão, em Cajazeiras, coisa que o candidato à situação não fez em 2021 e não fez agora. Aliás, ele não veio nem no Sertão durante três anos, só veio para festas. Isso mostra a falta de comprometimento, a falta de responsabilidade, a falta de dedicação à advocacia que tanto precisa de um gestor que possa abrir mão da sua vida, possa gastar a sua vida com dedicação, com zelo, com responsabilidade, entregando o trabalho com resultado de verdade, que foi aquilo que nós fazemos. As nossas propostas foram apresentadas apenas algumas, são 75 propostas divididas em cinco eixos, apresentamos apenas três de maneira superficial, mas queremos convidar a candidata que está aqui hoje e também o presidente que faltou, para os próximos debates, nós continuarmos aprofundando as discussões sobre a advocacia, porque nós não temos medo de absolutamente nada, nós não temos nada a esconder, absolutamente nada, porque nós temos a coragem, como tivemos, de fazer da advocacia uma profissão melhor, mais respeitada e mais valorizada. Isso se perdeu, mas a partir do dia 19, votando 10, você resgatará a dignidade, o amor, a alegria, o orgulho e a esperança de dias melhores na advocacia, porque a UAB da Paraíba é de todos e para todos. Vote Paulo, vote Lu, vote 10. E, Paulo Maia, por que você acha que Arisson Tagino não compareceu hoje no debate aqui no sertão? Porque ele faltou ao sertão durante os três anos, como é que ele viria hoje. Então, quem já faltou no desempenho do seu mistério como presidente, que foi eleito para dar continuidade a um modelo de gestão que veio para o sertão, que esteve no sertão, que conhece os advogados por nome, que deixou um rastro de obras e de serviços, era isso que ele era chamado a continuar. Foi exatamente pela ausência desta presença política, administrativa, mas da pessoa que aperta na mão, que olha no olho, que ele hoje está sendo substituído e que será substituído. A advocacia já não vê mais nele o seu legítimo representante. É o representante formal, mas já não é mais quem representa os anseios, os sonhos, as aspirações e a defesa da advocacia do sertão e da Paraíba. Por isso que ele não veio, porque ele apenas fez aquilo que fez durante todos os três anos. Nada. Obrigado. Obrigado.